Direto ao assunto sem enrolação, a Merlot é a segunda uva mais plantada em todo o mundo, só perdendo para a campeã, a rainha das uvas tintas, a Cabernet Sauvignon. A Merlot é uma uva de cacho muito bonito, é um cacho de tamanho médio e é interessante, tem uma cor azulada tendendo para o roxo, para o violáceo. A origem da Merlot é francesa, sendo que tem uma região específica de onde se afirma que de lá ela é nativa, é a região de Bordeaux e Bordeaux é famoso pelos seus vinhos e é interessante, hoje em Bordeaux a uva mais plantada é a Merlot, ganhou inclusive da Cabernet Sauvignon. E qual é a origem do nome Merlot? Uma questão até engraçada, lá em Bordeaux quando chega na época da vindima, da colheita, em que as uvas já estão maduras, todo o vinhedo é quase que tomado por um pássaro escuro, chamado Melro. Esse Melro, ele ama a uva Merlot, ele não é bobo. Só que o nome do Melro em francês também é Merli. Como ele está sempre ligado e presente em todo o vinhedo, as uvas foram chamadas de Merlot. Vamos ver agora as principais características do vinho da uva Merlot. Como todo vinho, vai depender de onde as uvas foram plantadas, se num clima fresco ou num clima mais quente. Vou dar um exemplo, um Merlot de clima quente significa que as uvas poderão alcançar um alto grau de maturação. Com isso nós teremos uma menor acidez e taninos muito macios e aveludados. Com a grande maturação, nós teremos uvas com uma alta concentração de açúcar. Isso vai gerar um vinho com alto teor alcoólico. Por exemplo, o nosso Merlot terroir tem 15% de álcool. É um vinho potente, encorpado, estruturado, que pode ser guardado por vários anos. Mas também o enólogo pode fazer uma opção por não deixar as uvas maturarem tanto. Assim nós teremos um vinho mais leve, mais frutado, no sentido de que terá um álcool de 12,5% a 13%. Esses vinhos são feitos para consumo imediato e devem ser bebidos jovens. E o que nós temos num vinho de Merlot com relação a paladar, aromas e sabores? Vamos lá. Inicialmente, a cor de um vinho de Merlot pode ser uma cor profunda, uma cor intensa, um rubi muito intenso. Com aí uns tons de violáceo, alguma coisa assim, porque é justamente a cor da casca da uva. E quais são os aromas? Os principais aromas do vinho de Merlot são aromas de frutas vermelhas, como cereja e ameixa. Mas pode ter também uma fruta negra, tipo amora e cereja preta. E é interessante, como eu já disse, o vinho de Merlot pode ser leve ou pode ser encorpado. E aí você pode escolher conforme o teor alcoólico que ele tem e conforme a região onde ele foi produzido. Se de clima mais fresco ou de clima mais quente. Vamos fazer uma comparação da Merlot com outras uvas, principalmente com a Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva que produz vinhos em limites todos altos. Nós temos uma alta acidez e uma alta intensidade de taninos. Por isso que muitos têm dificuldade em iniciar no mundo do vinho bebendo um Cabernet Sauvignon. A Merlot é mais suave, é mais tranquila. Eu diria que é uma uva mediana. Mediana não na qualidade, mas nos níveis de intensidade. E tem uma média acidez e taninos médios. Sim, os taninos também são médios. Se você tem então um Merlot de um local mais quente, que ele maturou bastante, vai acontecer exatamente isso. Esses taninos que já são médios serão tremendamente aveludados, suaves e delicados, de maneira que será muito fácil degustar um vinho desse. A uva Merlot está espalhada no mundo todo e tem vinhos de todos os preços. Você tem bons vinhos de Merlot também fora da França, fora do velho mundo. Como, por exemplo, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália, na Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui pertinho de nós, no Chile, também tem bons Merlots. Onde mais tem um bom Merlot? No Brasil, no Rio Grande do Sul, especificamente no Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é a nossa primeira e única, por enquanto, D.O. O que é D.O.? Denominação de origem. É uma região que é reconhecida por produzir vinhos com características especiais e diferentes de todos os outros vinhos. Na França, por exemplo, nós temos mais de 350 D.O.s, que lá se chama AOC, Apelação de Origem Controlada. Nós estamos caminhando. Nós já temos uma, que é o nosso Vale dos Vinhedos, que é dedicada especialmente para vinhos tintos de Merlot, que eu vou explicar daqui a pouco toda a riqueza que é o Vale dos Vinhedos. A D.O. Vale dos Vinhedos surgiu em 2012. E como ela surgiu? É fácil entender. Vários estudos foram feitos e foi constatado de que o vinho de Merlot do Vale dos Vinhedos tinha características especiais. E que essas características eram encontradas, particularmente, na região Vale dos Vinhedos, que hoje engloba os municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Garibaldi. E é exatamente nesta região em que a Merlot melhor se desenvolveu. E uma vez estabelecido a qualidade e o diferencial desses vinhos, foi feito um processo complexo, um estudo muito profundo. E aí o Instituto de Propriedade Industrial reconheceu essa denominação de origem e autorizou que certos vinhos feitos naquela região pudessem ser colocados no rótulo a expressão D.O. Vale dos Vinhedos. Isso trouxe para esses vinhos uma atestação de onde eles vieram e de uma boa forma que eles foram produzidos, o que pode permitir um vinho de boa qualidade. Mas a denominação de origem não tem simplesmente a finalidade de reconhecer as características do vinho. Ela vai além. Ela diz o seguinte, para que você coloque no rótulo a expressão Vale dos Vinhedos, D.O., é necessário que o produtor siga vários requisitos. Se não seguir os requisitos, o vinho até pode ser produzido no Vale dos Vinhedos, mas não pode receber a indicação geográfica de denominação de origem Vale dos Vinhedos. Vou explicar para você quais são alguns desses requisitos, são muito interessantes. O primeiro requisito é óbvio. Somente pode levar no rótulo a expressão Denominação de origem Vale dos Vinhedos, as uvas e os vinhos que foram produzidos dentro da região demarcada Vale dos Vinhedos. O segundo requisito é a produtividade. Há um entendimento no mundo do vinho que quanto maior a produtividade de um vinhedo, pior será a qualidade da uva e do vinho. Também de forma contrária, quanto menor a produtividade, maior será a qualidade da uva e do vinho. Assim, a denominação de origem Vale dos Vinhedos exige que a produção máxima por hectare seja de 10 toneladas. Não somente isso, cada videira pode produzir somente 2,5 kg de uva. Não pode passar disso. Qual é o objetivo de tudo isso? Para manter um nível de qualidade mínimo de toda a produção que leve o nome Vale dos Vinhedos. O terceiro requisito para os vinhos tintos, que é o nosso caso, é que tenha uva Merlot. Se for um vinho monovarietal, isto é, com uma única uva, deve ter necessariamente Merlot. E aqui eu vou abrir um parênteses. No mundo inteiro, você pode constar o nome no rótulo, como por exemplo Merlot. E no mundo inteiro, não exige que o vinho seja 100% Merlot. Perfeito? No Vale dos Vinhedos, a exigência é de 85%. E os outros 15% podem ser Cabernet Franc, Taná ou Cabernet Sauvignon, que também são uvas autorizadas a serem plantadas no Vale dos Vinhedos. Mas se for um blend de várias uvas, esse blend tem que ter, no mínimo, 60% de Merlot. E o restante pode ser as uvas que já mencionei. O quarto requisito diz respeito à graduação alcoólica. O vinho de Merlot, para receber a indicação de Vale dos Vinhedos, deve ter, no mínimo, 12% de álcool. O quinto requisito diz respeito ao envelhecimento. É um requisito do Vale dos Vinhedos que o vinho, depois de pronto, permaneça 12 meses no produtor. Mas preste atenção, não é necessário que esses vinhos sejam colocados em barricas de carvalho. A exigência é, então, somente que fiquem maturando no produtor. E assim, essa maturação pode ser em tanque de inox ou até mesmo nas garrafas. E após 12 meses, podem ser comercializados. Meu amigo, minha amiga, quero falar para você, não paga nada do que eu estou falando. Não paga nada em inscrever-se no canal. Você só tem a ganhar. Você se inscreve, ativa o sininho. E assim, a cada semana, quando eu publicar um novo vídeo, você vai receber a notificação e não vai perder nada. Deixe o seu comentário. Se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre algum assunto sobre o mundo do vinho, deixe no comentário que eu gravo um vídeo como eu gravei esse, que foi sugerido pelo Fernandes89. Muito obrigado pela companhia. Deixo para você meu forte abraço e saúde.